Fala meu sócio, eu sou o Tom, sou empresário e especialista em desenvolvimento pessoal No vídeo de hoje eu vou falar a respeito desses dois sistemas, tá? O INPI e o MEI, qual finalidade que tem esses dois e se você realmente está precisando nesse exato momento Vou explicar a finalidade do MEI e depois vou explicar a finalidade do INPI O MEI, que significa Microempreendedor Individual, tem a finalidade de formalizar você, caro empreendedor Que está começando seu negócio agora, mas que já quer contribuir para a sua aposentadoria, tá? Contribuir para o governo todos os meses pagando um valor simbólico de 60 e alguma coisa por mês, tá? Para que você tenha seu CNPJ ativo E o que é o CNPJ? O CNPJ é o número que o governo te dá do seu negócio, da sua empresa Esse CNPJ serve de privilégio para três finalidades que eu acho que agrega para mim Não sei para você Quando você vai abrir uma conta, uma conta em qualquer banco Você tem mais credibilidade caso você tenha o seu CNPJ Porque você tem uma empresa, uma microempresa O banco vê você como uma pessoa que tem condições Porque você é microempreendedor Se você paga mensalmente e contribui para o governo, você é mais um cidadão Na verdade, você tem um privilégio de os bancos se aceitarem com mais facilidade De você fazer o empréstimo e ser aceito E você comprar com fornecedores que só aceitam pessoas com CNPJ Porque tem fornecedores, marca própria, que fornecem para CNPJ Não fornecem só para pessoas que trabalham com CPF, né? Vai lá, paga e tem um produto em casa Não, eu estou trazendo agora um estilo de bota para a minha loja, né? Aquelas botas de vaquejada Porque aqui, como eu moro em Alagoas, no Nordeste Tem muita vaquejada Eu achei um bom fornecedor de bota Referência já, bem conhecido Ele só fornece para quem tem CNPJ E eu tenho CNPJ Então, esse foi o privilégio que eu tive E que você vai ter quando você abrir seu MEI A maquininha Infinity Pay, por exemplo Essa daqui, eu tenho duas Eu tenho a Infinity Pay e tenho a Atom Inclusive, você pode estar ganhando a minha lista de fornecedores Tendo acesso a todos os meus contatos Trabalhando com as mesmas mercadorias que eu Caso você compre uma maquininha da Atom, tá? Pelo meu link, porém, só vale num pano ultra Com as menores taxas Tá aí na descrição Mas a maquininha Infinity Pay Eu só consegui pegar ela É assim, pouco diferença, na verdade, né? Da maquininha Atom Para a Infinity Pay Tá quase a mesma coisa, né? Porque essas marcas se baseiam na taxa Selic Do sistema do governo Pra mim, pegar essa maquininha aqui Foi só com CNPJ Porque ela não fornece para CPF Como a maquininha Atom fornece Tom, você acha que eu preciso abrir um MEI? Se você já tem uma lojinha aberta No seu bairro, na sua região Sai bem Mano, abre um MEI Porque você vai ter vantagem Além de que Quando você é micro empreendedor Você é visto de outra forma, tá? Pelo governo E também para as pessoas Por exemplo Quando você vai mandar uma chave Pix pra alguém E manda seu CNPJ Poxa, que credibilidade Poxa, CNPJ O cara tá formalizado Quem não, não, pessoal Coisas assim agregam Assim Pra você abrir seu MEI Pelo site do governo www.gov.br Mas eu vou deixar o link na descrição aí Que me ajudou Abre o meu MEI E você pode abrir sozinho É só você ter um computador Pelo falar um pouco mais chato Essas coisas E você vai conseguir abrir seu MEI Tá na descrição o link O INPI, pessoal É um instituto Que faz com que você Registre A sua marca de roupa A marca da tua loja Porém Eu acho que não é tão obrigatório Por quê? Quando eu criei o nome da minha marca Era Floreton Multimarcas Pra loja de roupas masculinas Multimarcas É um nome genérico Daí eu pensei o seguinte Eu não quero fazer da minha marca Uma coisa comum Eu quero Deixar a minha loja Pronto Pra ser uma marca de roupa E logo, logo vai ser Tá? Porque eu já tô trabalhando nisso Já tenho ótimos Confeccionistas Pra produzir a minha própria marca de roupa O negócio É só trabalhar com o tempo Com o tempo As coisas Dá certo Não Já que eu quero abrir Minha própria marca de roupa Eu vou lá Formalizar Né? Vou no INPI É um site do governo também Que também Deixei um vídeo na descrição Pra você assistir Porque é um pouco complicado Você tem que fazer passo a passo Ali do vídeo Pra que você não erre E tem a opção De você contratar uma empresa Pra abrir pra você E é caro Ou você faz sozinho Eu fiz sozinho Vai do dinheiro que você tem aí E do conhecimento Que você tem ali Eu sou muito péssimo com informática Porém eu consegui Né? Fiz o passo a passo lá E deu certo Assim Eu foquei Pra quem vai produzir a própria marca Porque geralmente é pra essa finalidade Mas Se você quiser proteger o nome da sua loja Um nome que talvez você Não tenha visto em outro lugar Nem em outra loja E tá com medo de algumas pessoas Roubarem de você Porque quando você Faz o cadastro na INPI Paga certinho Né? É só uma parcela Só pago uma vez No INPI Precisa pagar Você Tem o direito Né? De ter aquela autoridade Sua Por exemplo Alguém foi lá no Instagram E fez floreton Alguma coisa Multimarca Que eu já vi que tem Floreton conceito Pronto Essa pessoa E se eu quiser Eu posso processá-la Né? Só no processo Porque não tá me atingindo Em nada Tal, tal Mas se eu quiser Eu posso processar Porque Floreton É identidade minha É uma coisa minha Que eu criei Que eu paguei Agora Se eu não tivesse registrado Aí sim Aí Alguém poderia ir lá E tipo Comprar na minha frente E E ter o direito do meu nome Sendo que eu que criei Importante a quem registrou Entendeu Como é Então Essa é a importância Vai fazer isso Com o nome da minha marca Vai receber um judiciamento Né? Vai ser processado Ou pagar uma indenização Pra mim Por trás Passando por uma empresa É isso que vai acontecer O MEI Eu acho obrigatório Pra você que tá começando Um negócio Tá ganhando aí um dinheiro bacana Que dá pra pagar certinho Todos os meses E não se aperrear Eu acho necessário Quando você realmente Quer fazer da sua loja Uma marca de roupa Agora como você tem um nome Por exemplo Genérico Alguma coisa Multimarcas Alguma coisa histórica Aí o INPI Não é tão interessante Porque algumas pessoas Realmente não copiam Esses nomes Né? Nome também Com sigla Tipo WL ML Ah não sei o que mais lá Ninguém quer copiar isso aí As pessoas copiam Mais nomes Assim bem marcantes mesmo Eu quero que vocês Deixem algum depoimento De vocês aí nos comentários Tá? E vamos pra cima Vamos fazer acontecer Pessoal Existe a marca de vocês Que vale muito a pena Tá? Eu soube ter esse vídeo Fui ter ajudado Então Me ajuda também Deixa o like aí Pra me ajudar Tá? Valeu Voltar